E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Jurassic World Evolution E mais uma vez estamos aqui com esse Indoraptor bugado, esse Shinoraptor, Shinomorco E vocês também podem ver que aqui no lugar onde ele está, habita o temível Alien, Spino, Spino? Mano, não sei muito bem o nome disso não, parece um SCP, Spinosauro, temos vários nomes aí a critério para dar essa criatura Aqui também tem uma ilha de testes, tem várias criaturas aqui, mas essas aí não fazem muito parte do nosso jogo não São mais aí as cobaias dos experimentos dos cientistas, ok? Já aproveitando deixa um like, não se inscreva, ative o sino aí mano, que se todo mundo se inscrever a gente vai chegar nos 1 milhão rapidão, ok? Então agora vamos esperar essas duas criaturas se enfrentarem, porque os cientistas já estão trabalhando em uma nova criatura ainda mais poderosa Então assista esse vídeo todinho até o final e vambora né, deixa eu ver o que o Shinoraptor está fazendo Esses bichos vão ter que se confrontar mano, ele está se alimentando, estava fazendo o que fiote? Uai, cadê o bicho? O bicho sumiu mano, pulou a cerca foi? Aqui ó, eu já vou logo fechar aqui uma parte do cercado, para não correr o risco deles ficarem indo sempre para uma área maior e ficar distanciando-se um do outro Ótimo, ó já se encontraram garoto, vambora Eita, oh oh oh, o Shinoraptor já levou o primeiro ataque hein, deixa eu focar aqui no meu espinal Nossa, vambora, tá ferido, o Shinoraptor tá ferido Quem vai levar a melhor agora? He he, menino brago Bora, briga de estego agora não Quero ver a treta aqui, a treta tá insano Uh, acertou em cheio menino Na goela Ih rapaz, pediu arrego ó Poupolembo Já era mano Pula nas costas dele He 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 Já foi fiote, virou refeição Gritão? Dá o gritão? Oxi Não deu o gritão fi? Ah, menino tá devagar demais Cadê o grito? Eita Vai fazer de travesseiro Fez a carcaça do Shinoraptor de travesseiro mano Nossa, meu Deus do céu Isso aqui que é uma verdadeira tiração de onda hein Ó, a saúde dele tá 100% O Shinoraptor nem sequer fez cócegas Realmente, esse espinossauro evoluiu muito nos últimos tempos né cara Ele dorme de olho aberto mano Não fecha os olhos pra dormir não ó É, gostei meu parceiro Ficou forte e voraz Muito bem Agora, nós vamos dar início A um novo experimento Uma nova criatura está vindo para o parque Simbora? Vamos nessa Vamos agora liberar uma nova criatura O Vastatossauros Está chegando para testar por último As forças desse espinossauro antes Do possível experimento final Será que ele vai dar conta mais uma vez? Oh oh menino Que rugido bravo Vambora, quero ver Já estão se estranhando? Eita que foi ligeiro O espinossauro Ok, o espinossauro tá com 100% de saúde Me interrompeu mano Nossa Que isso O Vastatossauros tá chorando já aqui Olha o vestido dele mano, que lindo Vamos gostar Eita mano Esse espino Não tá dando chances a ninguém cara Realmente Poderoso Nossa Caraca, sério? Eu não acredito não Mano Ele derrubou O Vastatossauro Com uma facilidade Incrível Como ele não rugiu Não fez o grito da vitória Essa aqui ainda Não é uma presa Recebida a ordem de retirada Não, é uma presa Olha isso mano Só que dessa vez ele não fez de travesseiro não Ele só dormiu perto da carcaça mesmo Os cientistas ainda não estão satisfeitos Agora sim Vai entrar em ação Um arquirrival pra ele Vamos ver se esse espinossauro vai dar conta Agora sim o negócio Vai ficar Tenso Finalmente Os cientistas concluíram a sua missão O Indominus Rex de três cabeças Foi concluído E agora Será que existe alguma criatura no mundo capaz de detê-lo? Quem será que poderá impedir essa forte criatura? Espinossauro Você conseguiu derrubar criaturas poderosas Mas E contra esse Indominus? Você terá chances? As paredes já foram derrubadas Agora é só fechar o cerco Ele já rugiu Ele já sentiu aqui As forças de um predador maior A sua volta A sua volta garoto Vamos ver O que que vai dar Vamos fechando os cercos Até Essas criaturas se encontrarem Vamos lá Deixa eu fechar esse lado aqui Isso aí Eles estão indo Estão indo para perto O espinossauro está cada vez mais perto dele Ele está cada vez mais perto do espino Olha lá Ele está tomando água Deixa eu ver, mano Como é que ele toma água Três cabeças, mano Que estranho Por qual será que ele toma água? Com todas? Que massa, velho Muito louco, filho Dominuzão Eita, garoto Ele já viu o espinão ali, hein E aí, espinão Olha, o espino está correndo Deu as costas para o predador Espino Pode fazer isso não, espino Isso aqui é pedir para morrer Olha Ele sentiu Intimidou Ih, rapaz O espino está na... Opa Já era cabritinha? Não O espino está na paz O indominus também está conhecendo o território Quero ver quando que eles vão se enfrentar Veja a hora, mano Ó, o espinossauro está nem aí Dormiu Já sei Vou fechar mais o cerco aqui Muito perto, muito perto Do dinossauro Pronto Aqui já está Ótimo Pronto Mais um pedaço foi fechado E aqui eu vou fechar mais um pedaço também Beleza Agora sim Agora sim O cerco está ficando pequeno, garoto Tem essas partes aqui que precisam de eletricidade Depois a gente repara isso Ou deixa eu ver aqui minha estação Aqui, ó Rendimento melhorado 3.0 Acho que já vai ser o suficiente Já foi Consegui religar aqui as cercas Ótimo Não vamos correr o risco de nenhuma dessas criaturas fugir E ameaçar as outras cobaias, né Que a gente tem aqui Agora é só aguardar o confronto Eita Que eles estão se estranhando Começou a estranhação O espinossauro está parado Rugiu O Indominus mordeu E aí, garoto É hora do fight Nossa O Indominus Já chegou levando um ataque Eita Nós Vamos ver quem vai levar a melhor nessa batalha agora Essa É uma batalha a qual Todos nós esperávamos Time Indominus comente 1 Time Espinossauro Comente 2 Oh O espinossauro está com a vida baixa, mano E agora? Opa Vida baixa também o Indominus? Nada O Indominus nada de vida baixa, mano Eita Parece que o espino está meio devagar no negócio aqui, hein Eu acho que se o Indominus acertar mais um ataque Já era para o espinão Opa Caraca Nada de vida baixa no Indominus ainda? Ou o espino venceu? Não acredito Eu não acredito nisso O espinossauro Hiper modificado Ainda conseguiu vencer O Indominus Rex de 3 cabeças Tudo isso Com metade do HP Ha 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 Que espinossauro Poderoso, garoto Mas Ainda não é o fim Não se preocupem, não Porque o Indominus Ainda voltará Numa forma Mais forte Assim como o espinossauro É um Red O Indominus também Irá evoluir Não se esqueça de ativar o sino das notificações Para não perder Os próximos vídeos O Indominus também Ainda não precisa O Indominus também O Indominus também Obrigado.